O sobrinho do idoso, que foi achado morto dentro da garagem de casa no Jardim Europa, Zona Oeste de São Paulo, chegou no DEIC para prestar depoimento pouco depois das 11 horas da manhã. Ele não quis falar com a imprensa. O homem foi quem chamou a polícia ao chegar na casa do tio. Para tentar esclarecer o caso, o delegado também conta com o depoimento de um amigo da vítima que disse ao sobrinho que Carlos havia vendido a casa e que guardava um bom dinheiro dentro da residência. A informação foi confirmada pelo advogado, que acrescentou que o aposentado teria uma quantia de aproximadamente 3 milhões e meio em espécie. Isso ainda é investigado. Falaram em 3 milhões, falaram em 4 milhões, falaram em 150 mil reais. Outros falaram que ele não tinha dinheiro nenhum em casa, que ele tinha uma vida muito módica. Apesar dele ter propriedades, ele levava uma vida muito módica. Um segurança da rua onde o idoso morava disse a nossa reportagem que soube da venda da casa. E que conversou com o atual proprietário. Segundo o vigia, o homem negou que tivesse pago essa fortuna a Carlos, já que precisou quitar as dívidas da residência. A informação do dinheiro pode ter chamado a atenção dos criminosos. A residência foi encontrada revirada. Ele pode ter sido torturado para falar onde estariam possíveis bens materiais. A polícia civil já recolheu imagens de câmeras de segurança da região para saber quem entrou e saiu da casa do idoso nos últimos dias. O sobrinho havia dito a nossa reportagem que o encanador tinha prestado serviço para o tio na última semana. Responsáveis pela obra vizinha confirmaram a informação. Contaram que o encanador desconhecido esteve na casa de Carlos na quarta-feira para arrumar um vazamento no banheiro. E que no final da tarde, o idoso pediu ajuda do mestre de obras dali, já que o encanador não estava conseguindo terminar o serviço. O mesmo encanador voltou na quinta-feira e pediu massa emprestada para tampar o buraco do banheiro. Depois disso, ninguém mais o viu. Um segurança aqui da rua contou que viu por volta das cinco horas da tarde da última sexta-feira uma moto parada aqui em frente à casa de Carlos. E que por volta das sete da noite, um outro segurança teria notado que o veículo permanecia aqui. Ele fez ronda pelo bairro e quando voltou, a moto já tinha ido embora. O idoso foi visto pela última vez por quem trabalha na rua no dia 11 de julho, entrando com o carro na garagem. Já o último contato dele com a família teria sido feito no dia 12, dia que ele costumava ir à igreja e acabou não indo, pois já tinha sido assassinado.